Olha a quantidade de Carnotauro filhote aqui seguindo o Hippospino. Eu acho que ele acabou de adotar todo mundo. Olha só isso. Olha a quantidade. Tá chegando mais ainda. Tem aqui uns Hippos de boa, tem o Hippocarno lá longe junto com o Portasauro. Tá uma loucura aqui, ó. Mas galera, tudo mandando amizade, ó. Tudo mandando amizade. Mandando amizade também. Amizade aqui, amigo, amigo. Salve aí, galera. E tem o Tiranossauro Rex lá, ó. Não confio em Tiranossauro Rex. Porque Tiranossauro Rex gosta de eliminar. Vai pegar, ó. Ó, vai pegar. Eu falei? Olha só, ele tentou pegar o Galimimos ainda. Vou ameaçar aqui. E ó, chegou outro Spino ali, ó. Ipospino. Ui. Ó o Poeta aqui, ó o Poeta. Deu, passei correndo. Beleza. Caraca, será que vai ter luta aqui? Eu espero que tenha. Você não vale nada. Tem um... Tem um Dilophosaurus aqui, ó. Eu preciso comer. Vamos caçar esse Dilo. Aí, vamos caçar, vamos caçar. Saiu correndo ali, ó. Amizade, amizade. Amizade. Caraca, olha isso, velho. Olha a quantidade aí. Tudo em volta aqui. Parece que eles vão lutar com o Poeta. Ô, calma. Rabada aqui do Poeta. A gente pode tomar. Tem ali outro Tiradossauro Rex. A quantidade de gente, na moral. Como é impressionante, cara. Eu ia caçar o Dilophosaurus, mas no final das contas eu esqueci do Dilophosaurus, coitado. Coitado não, né? Porque ele saiu vivo. A tendência da gente é ter a tensão desviada a cada hora pra um ponto. Então eu vou comer esse caracinha aqui, ó. Talvez pro carne lá no fundo. Ali tá ele, ó. Tô vendo já o Dilophosaurus. Deitadinho. Beleza, vou ficar comendo aqui e já era. A gente precisa, além de se hidratar, também abastecer o nosso bucho, né? Então já tô comendo aqui só pra deixar 100% já. Beleza. Olha o bicho gritando. Olha o pessoal aqui tudo reunido. Vou ficar junto aqui pra ver se vai ter alguma treta. Ô, se levantaram. Opa. Ah não, tá suave, tá suave. Olha o Poe Rex aqui, velho, do lado. Ai, ai, ai. O Poe Rex chegou aqui do nada. Vandalizando já. Botou todo mundo pra correr. Ó, tô mandando grunhinho de um pro outro. Ele tá em volta, ó. Tá em volta. Decidindo se vai caçar ou não. Vamos correr aqui. Ô, ô. Tirou o Sororrex ali. Caraca, velho. O Tirou o Sororrex tá lutando com o Invisível? Porque o cara tava machucado ali, loucão. Beleza, parece que tá suave. Suave. Olha a quantidade de Carnotauro que chegou agora. Nossa, velho. É muito Carnotauro aqui no meio. O Portasauro já foi embora até, ó. Olha lá, indo embora. Tchau, Portasauro. Volte sempre. Tem uma galera aqui, velho. Tudo gritando. Não para de gritar, né? Claro. Desde aquela hora lá, estão gritando toda hora. Não para. Parece uma... Sei lá, uma trombeta. O outro aqui tá machucado. Epa. Coitado dele. O que será que aconteceu? E opa, opa. Se levantou já o monstro aqui. O outro ali, andando em modo quadrúpede. Sinistro. Amigo, amigo. Olha o monstro aqui em volta da gente. Caraca, dá até medo, velho. Dá até medo. Vamos correr aqui mais um pouquinho. Pedindo socorro aqui, coitado. Aí, beleza. Vou dar mais alguns gritos. Vamos ver como é que tá lá. O Ipo-X. O bicho foi esse aqui do lado? Ah, foi o Ipo-Spin ali. Beleza. Eu já tô aqui 0, 890. Suave. Eu achando que o Ipo-Rex ia atacar o Puerta lá, ó. Mas não, pelo visto. Ih, rapaz. Chegou agora um Ipo-Carn e outro Ipo-Spino. É o quarto Ipo-Spino que aparece lá, ó. Caraca, velho. Tá cheio dos Ipo aqui. Não me diga. Ó, o Ipo-Rex tá chegando. Botou ali pra correr, tá? O outro tá com medo. Ó o medo. Ó o medo do coração do Ipo-Spino. Caraca, o Ipo-Rex botando moral aqui. Ô louco. E aí a gente só observou. Ó, tá voltando mesmo. Tá com medo, é verdade? Tá com medo, olha lá, ó. Tá indo embora. Vou olhar em volta aqui, ó. Tem outro Ipo-Spino vindo aqui, correndo. A toda velocidade. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ó, tá vindo. Vai atropelar, velho. Ou não? Não atropelou. O que que tá acontecendo aqui, velho? O que é isso? O que que isso tá acontecendo? Já fugiu também lá? Não tô entendendo mais nada. Que esquisito. Ipo-Carn tá lutando com o Ipo-Spino. Loucura. Chegou até o Ipo-Rex filhote ali. Vamos correr, vambora. Vamos caçar esse Ipo-Spino também. Foram por aqui, ó. Correram. Vambora. Vamos pegar essa luta. Ó a velocidade dos caras. Não dá pra acompanhar, velho. Não dá pra acompanhar. É muito rápido. Foram lá pra cima. Nossa, que susto. O Ipo-Rex veio loucão também. Vambora. Tô seguindo, tô seguindo. Tô indo aqui. Tô logo atrás. Tô lutando lá em cima com o Ipo-Carno. E o Ipo-Spino, no caso. Vambora, vambora. Achei que vai chegar dando moral esse Ipo-Rex? Não sei, galera. Não sei. Vamos utilizar a sua velocidade turbo aqui pra alcançá-los. Bora. Ó lá, tá colado atrás. Tô lutando, velho. Nossa, uma batalha frenética. Uma batalha frenética ali. Não, vai derrotar. Tá mordendo, tá mordendo. Tô se mordendo tudo agora. Ó a luta, velho. Dois Ipo-Carno. Derrotaram. Caraca, derrubaram ali. Dois Ipo-Carno. Versus Ipo-Rex e Ipo-Spino. Tô se mordendo pra pegar a carcaça. Nossa. Uma batalha. Uma batalha louca. Será que vai derrotar os Ipo-Carno? Eu acho que não. Ó o Ipo-Rex ali, ó. De frente. Caraca, foi de frente. Tá muito louco, Will. Sério. Tá muito louco. Já conseguiu derrotar o Ipo-Spino. E agora podem derrotar o Ipo-Rex. Esse Ipo-Carno aí é só pelão, velho. Olha, tá todo machucado ali o Ipo-Rex. Ih, será que... Nossa, batalha de titãs. Opa. Saí daqui de perto. Batalha de titãs agora. Tô se mordendo tudo. Ó, vou correr aqui pra cima. Tomara que não sobre pra gente. Eu vou pegar um High Ground aqui. Pra poder enxergar melhor. Nossa, batalha. É batalha infinita. E o Rex não tá conseguindo ferir direito o Ipo-Carno. Eles são muito rápidos. Não consegue, né? E fugiu. Vai desistir o Ipo-Rex, será? Tá do... Ai! Nossa! Quase que sobrou pra mim. Quase, quase. Mas tamo esperto. Ó, tá mordendo. Ou acho que vão derrotar. Olha, tá vindo aqui. E foram lá pra cima. Vão correndo. Foram lá pra cima. Não, vai cair, velho. Vai cair. Tô perseguindo aqui. Tô quase como aqueles documentários, sabe? Do Discovery. Ou até no caso, aqueles repórteres. Agora, no Profissão Repórter. E derrotou? Não, não derrotou. Ué, cadê o outro Ipo-Carno? Será que derrotou? Ó, mordeu. Tá machucando o Ipo-Carno. Caraca. Eu acho que ele conseguiu derrotar. Fugiu. Foi embora lá o Ipo-Rex. Cadê o corpo do outro Ipo-Carno? Vamos ver. Vamos procurar. Pode estar por aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Ali, ó. Nossa, derrotou, velho. Derrotou o Ipo-Carno. O Ipo-Rex venceu. Só que ele fugiu, porque o outro Ipo-Carno ainda não tá totalmente ferido. Ele consegue derrotar o Ipo-Rex ainda. Lota ele, ó. Foi embora agora. Caraca, que batalha insana que a gente presenciou. Insano, galera. Insano. O Ipo-Carno agora tá solitário, coitado. Perdeu ali a sua dupla. Eita, nossa. Vou voltar agora lá pra baixo. Vambora. Eu tô escutando agora Ipo-Spino novamente. Normal, né? Porque antes tinha, acho que quatro Ipo-Spino. E o Tiranossero-Rex aqui machucado. E aí, beleza? Mandar amizade pra ele aqui. O cara nem ensinado. Tá, beleza. Esse cara tá querendo me tirar como surdo aí. Fica por isso. A batalha ali em cima, então, acabou. Eu tô escutando um monte de grito. E agora a gente vai se aproximar aqui do filhote de Ipo-Rex. Que tá sendo atacado. O que tá acontecendo ali? Olha o tamanhozinho desse filhote de Ipo-Rex. Olha o tamanho dele. Eita, nossa. Caraca, o bicho evoluiu aqui monstramente. Que isso, velho. Ô, louco. Do nada. Do nada que o cara teve um up de poder. Super saiadinho. Que Mário. Comeu o cogumelo do Mário. E tá chegando uma galera de Porta Soura passar aqui no meio, loucamente. Passar aqui. Opa. Opa. Sinistro. Olha isso, galera. Passou perto dessa rabada, velho. Passou perto. Passou muito perto dessa rabada. Que desgraça. Mas o piso tá começando a lutar entre si. Era o Royal loucaço. Beleza. Que loucura, galera. Que loucura que tá isso aqui. Insano. Tá insano. O Zipo agora... Ô, passou aqui. Eu já posso crescer? Não ainda. Ainda não. Olha só. Tem um... Jiguinha. E tem um Diablo aqui também junto. É que eles estão presenciando agora a batalha mortal dos Porta Sauros. Que estão se reunindo agora. Pra ir pra perto daquele Iporex. Que não tá nem aí. Tá ali de boa mesmo. Quer nem saber. Eles tão chegando aqui perto um do outro. Cara, que tá um monte de bicho junto do Iporex ali, ó. E os caras sentando uma rabada aqui. Uma loucura mesmo. Mas vambora. Vamos correr. Passar no meio da galera aqui. Tá nem aí. Passar mesmo aqui no meio. Vambora. Vai ser aqui no meio. Opa. Com licença. Só quero seguir aquele Iporex. Ele tá fazendo uma crash ali, eu acho. Cheio de dinossauro em volta. Vamos segui-lo. Vou passar e morder o Mike. Não, não vou morder não. Senão ele vai querer ir atrás de mim. Aí você sabe o que acontece. Vai querer me eliminar. Eu ainda não sou grande. Mas, bom, galera. É com este Iporex monstruoso que a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Obrigado. Valeu. Vou deitar aqui agora de boa. Tchau. E aí E aí E aí E aí